Voooooooltamooos! 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 Olha, é uma bomba! Você pode pegar essa bomba agora. Quer tentar pegar, quer tentar atacar dentro do Neos? Vá, corre, corre! Ela vai explodir você. Se você não jogar. Kabum! Tem que só pra pegar? Se você quiser tentar explodir aquilo Neos que eu falei. Não, mas você tem que pegar uma mais perto, né? Mas ele tá perto! Você que foi pro caminho errado. Tudo bem. Vamo lá então no dungeon. É pra cá? Olha, é a saída. Olha, é a primeira vez que você acertou o lugar. E nem olhou pro mapa, hein? Vai lá pra onde tava aquele Goro, mano. Que tinha aquela flor, lembra? Antes disso, Dioginho. Vai, não, vai lá. Fica no cantinho ali da cerca. No cantinho? É, mais pra direita. Vai, vai. Não, mais pra esquerda. Mais pra esquerda. Fica bem no cantinho ali. Tá vendo algo lá embaixo? É, fica bem no cantinho. Mais no cantinho. Bem no cantinho. Agora, vira de costas pra caverna. Como assim, vira de costas? Vira pra câmera. Não, o Link... Não, não virei a câmera pra você. Vira você pra câmera. A gente pra câmera. Aí, agora dá um vigílio pra trás. Acho que daí você não consegue. O que é que eu faço, Dioginho? Não, mas o que vocês quer que eu faço? Vira de costas pra cá, ó. Direitinho. De costas. É muito alto. Ele não vai conseguir. Um pouquinho pra direita. Aí. Vira de costas. Aí, agora aperta Z e apertar pra trás. Segura Z. Olha... Faz isso na cerca menor. Faz na frente da flor. Faz a mesma coisa na frente da flor. Na verdade, pega a flor. Vamos ser eficientes. Pega a flor e taca. Taca menina Vai Não, 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 não Se você apertar a parada ele só deixa no chão Você tem que meio que ir um pouquinho pra frente Aí ele vai jogar Sai daqui, moço O que que tá acontecendo com você os controles hoje? Joga Onde você tá indo? Onde você tá indo? É só jogar Você tá ligado que lá embaixo Acha onde tá aquela pedra que tá bloqueando tudo Tem uma pedra gigante bloqueando a caminha É só você tacar em cima dessa pedra Você tem que andar um pouquinho aí ele vai jogar Se você apertar a parada ele vai só deixar no chão Andar um pouquinho e joga Isso aqui foi torto eu acho Você desviou um pouquinho na hora que você joga Quebrou as pedrinhas pequenas Joga bem reto Aeee Eu acho que vai explodir Vai explodir a placa Kabum! A pedra ficou paralisada Agora vai Agora vira Vira de costas Não mais pro canto Vai mais pro canto É mais que eu consigo ir Aí vira pra flor Vira na direção da flor E faz o mesmo Aperta Z Pulo pra trás Não Segura Z e aperta A pra trás Assim? A pra trás Vai Joga Não 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 tinha como andar ali Eu já tava no negócio Menino Menino Assim tá certo Tá Pega e taca longe essa bomba Ela vai te atrapalhar Pega e joga pra longe Agora faz isso Rápido Pra trás Aeee Agora vai pra esquerda É um truque Na verdade não é pra fazer isso Mas tudo bem Você conseguiu um pedaço de coração Se você coletar 4 desses Completa um coração inteiro Nossa só um pedaço É Tá achando que é moleza rapaz? É o jeito Na verdade esse não é o jeito que o jogo quer que você faça Mas a gente fez um atalho Comer é o jeito que ele quer que você faça Ele quer que você plante um feijãozinho mágico pra crescer e tipo Você alcança ele Mas é rolê fazer isso Pode pular? Pode Você não vai machucar eu acho Bem vindo Dioguinho Ele entrou Bem vindo Ai o bonequinho pra plantar o feijão Mas dane-se Nossa que o túnel gigante Bem vindo a segunda dungeon A caverna Ele não entrou Só que não O que você tem que fazer? Ai não Isso não é o barulho da aranha É do morcego É o morcego na verdade E onde ele ta? Ele ta pra dentro O que você tem que fazer Dioguinho? Aquela parede é igual aquela parede da Bate com a espada ai Com a espada Lembra desse barulinho? Que é esquisito Isso sai sempre quando uma parede pode ser explodida Quando fizer esse barulinho diferente Lembre-se disso Dioguinho Nem vai lembrar É Por que eu falo isso? Por que eu falo isso? Joga Acho que vai alcançar Ae Agora sim Ihhh Vish Bem vindo a segunda Caverna do dongo Jesus Aqui lá embaixo é lava Não parece mas é lava Ihhh Quase é que isso Aquele bicho solta laser Não deixa ele ver O bicho solta laser Ele fica assustado Fala as coisas pra ele Tudo tem Ah tira esse escudo Você vai queimar esse escudo É tira o escudo Você vai queimar esse escudo E ele some E ai pra pegar de novo é chatinho Ele tá dando um olho na gente Tá brincando com nosso coração Tem uma salvada antes né Porque é importante só lá Se ferrar a gravação já era Ah O Link Vou te matar Vou te matar Tem o braçalete aqui agora Tem mais outras duas coisas pra ser pegado Pronto Agora vai Vai Eu quero Como é que eu faço mesmo Pra ver o Pra cima Amarelo pra cima Inspecione Ah tem um morceguinho de fogo ali Básico né Se esse morcego de fogo te encosta Quando você tá com o escudo Ai meu deus Tá chegando perto de você Mata Ah Se você tivesse com o escudo de madeira Você perderia ele agora Pronto Ah Aquele negócio foi só tão easy Não sei se falar Parece que tem muita lava aqui Então cuidado com seus passos Se eu cair na árvore morro Não Você fica perdendo vida Pouco a pouco Essa lava não É Ela é mais quente Ela é mais fria então Ela tá mais É mais sólida Não 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 Dá pra passar aqui ou não? Nada Dá mesmo Pra que você vai passar aí? Mas não tem nada Não Eu ia perguntar se tá pra ver alguma coisa Não sei Dá pra ir pelo cantinho Vai pelo meio mesmo É o caminho É o caminho Vai lá Esses barulhos Vai Pode pôr Ele vai subir de qualquer jeito Você pode ir por trás dele Ele só vai atirar quando tiver com o olho em você Tipo agora Você pula bem quando ele tá com o olho em você Não, não, não Ah Ah Tem uma escadinha ali Eu pensei que ele continua Um monte de item Pra onde eu tenho que ir? Procura Você não viu todo lugar Aí tá fechado Não dá Tem uma bomba Hum Hum Ó Lembra que você pode conseguir Dica dos inimigos com a Navy De como derrotar Ah mas não gosta Navy é chato Ah mas eu quero Olha essa paredinha aí Barulho esquisito Joguinho Ai né Você pode só deixar no chão as vezes Pensei que você era Ai nossa mano Ainda eu apanho muito pro cantor É mas viu Eu acho que alcança Bum Não Mas perda Deus Pode deixar no chão Fica parado na frente aí Deixa no chão aí Kabum Um baú Baú gigante Maior que você Nossa Nossa 10 a 0 pro controle de Joguinho Bung Bung Lalalalalala O que terá O que terá O que terá Dá pra ver tudo Dá pra ver tudo É o mapa É o mapa É o mapa O mapa Pode pular É só segurar É Acho que é B. Acho que é os dois. Palma pra ele. Palma pra ele. Eita lugar. Pelo menos ele só tem dois anéis. Tá. O que que você tá vendo? Tá. Pula. Ele vai atirar em você. Eu achei que não tem nada ali. Só tem um tiozinho que vai vender coisa pra você, mas dane-se. Ele quase nunca vende coisa útil pra você. Vai pro outro lado agora. Você não viu a direita ali. Por outro lado. Já que aí tá fechado. Vai pelo meio. Aí pula aqui na plataforma. Nossa, nem vi que tinha espaço. Como assim, Joggy? Você não viu ali do outro lado. O nome desse bicho é Bimos. Bimos. Tem que esperar um pouquinho. Olha que coisa mais linda. Não, tipo elevador. Pula. Pula! Aeee. Explora aí. O que você tá fazendo, Joggy? Olha ali. Olha lá. Acho que aqui. É um lugar que você não consegue alcançar. Psssssssssss. Tchau. Rebateu! E rebate! Ai gente, a Varete tá com vida. Ela que rebateu. Você que taca o negócio. Pra você só deixar no chá. É só ficar parado. Aí. Engraçado também. Como isso, garota? Aeee. Esse é... Uau, que útil. Tem nada aí. Essa estátua? Tá, ela fala a mesma coisa. Faz uma coisa. Bota uma bomba nela. Nessa estátua. Ela faz uma coisa engraçada. Link é gay. Link é gay. Joga! Fica olhando pra ela agora. Ah, não acertou ela. Você não acertou ela. Ah, acertou. Fica olhando pra ela. Tchau! Ela faz isso só. É só isso. Se você estiver no lugar aberto, ela vai voando eternamente até explodir. No céu. Pode ir. Gente, tá. Era só isso que eu queria mostrar agora. É por aqui. Eu acho que eu escuro. É pra frente ali. Vai pra frente. Você não viu ali. Não, não. Aí é... Não pra trás. Pra frente. Ah, você não viu ali. Meu Deus, Jogi. Não, Jogi. Meu Deus, Jogi. Não é pra lá. Não, não. Pra frente, Jogi. Ah, ele é pra esquerda. Onde estava o... Pra esquerda, meu Deus. Onde tem o Bimos aí. Gente, mas vocês estão falando errado. Como assim? Pra frente. Aí, ó. Que que é isso? Ai, tá. Isso é um raio laser que ele vai tomar na cara agora. Sai daí. Você tá parado aí. Esses bichos, você tem um jeito de derrotar eles ali. É, lembra que eu falei que tem... A Navy vai te dar dicas. Ah, mas quando eu fui ficar lá com a Navy em perto, você falou... Sai, não. Porque ele vai te matar. Não, porque você ficou paradão assim na frente dele. Ué, mas eu tenho que ficar parado com a Navy, tipo... Não, é só ela ficar amarela. Aí você mira nele. Aí, ó. Tá vendo? Mira nele agora. Mira. Como mira? Sim, Jogi. Oh, meu Deus. Bimos! Coitado com ele... Os lasers dele. Eu aposto que ele não gosta de fumaça nos olhos dele. Hummm. Fumaça. Estranho. Hummm. Ele não gosta de fumaça nos olhos. O que que isso quer dizer? Só toca a má mão uma nele. Então, taca. O que será isso? Bombinha pra você. Ah, isso, garoto! Será que acerta? Não, não acerta. Você pode tacar daí mesmo. Você não precisa chegar tão perto assim pra tacar. Isso. Eu acho que não vai matar. Aproveita e já pega outro pra... É, matou. Ele mata com um hit só, às vezes. É isso que você tem que fazer. É bem fácil de matar Bimos. Ou alguns outros jogos de Zelda, tipo... Ah, aí sim, hein, Jogi. Alguns outros jogos de Zelda são muito mais chatos de matar Bimos. E alguns é tipo... Eles são invencíveis. Tem um jogo que ele é invencível. Então é o bicho mais chato que tem. No... Acho que Link to the Past ele é invencível. Você chegou numa nova área. Eita, eita. Dá uma espadada nisso. Esse é um dodongo pequenininho. Sai, sai, sai. Vai explodir. Ele é um dodongo... Estão com o coração, outra vez. Esse é um dodongo filhote, Dioguinho. Você tá matando os filhos deles. Se vir o papai, depois já vai saber, né? Ah, se vier o papai, Dioguinho. Ai, meu Deus. Ai, vai lá. Não me diga que você tem medo de... De... De lagarto, também, agora. Não, mas eu tô com medo de... Ai, se você... Ai, se você disser que tem medo de lagarto. Ai, ai, ai. Tá apontando pra algum lugar, amigo. Ah, leve aí, trouxa. Não fala isso! Eu não sou, eu ouvi, tá, Josival? Josival é você, seu negro trouxa. Então, isso fica parado na pele, Dioguinho. O que será que vai acontecer? Ele tá pintando, fazendo cheiro de queimada. Eu acho engraçadinho o Braulinho que eles fazem quando morrem. Opa! Tiii! Tá ouvindo o barulhinho, Dioguinho? Parou. É, daqui a pouco. Parou de fazer o barulho maldito, só porque eu falo. Acho que eu vou pra trás. É, um pouquinho mais pra trás. Pra trás. É da aranha? É. Tem algum lugar que tem uma aranha, mas provavelmente é a aranha dourada. Essa dungeon eu acho que não tem aranha, daquele jeito que você... Ah, é daquele jeito que você tem medo, não. Mas aranha dourada tem em todo lugar, então... Toda dungeon tem aranha dourada. Eu vou retirar o fone, então, porque... Ah, Dioguinho, vai! Me dá agonia! Ai, meu Deus, que drama! Mas você precisa coletar as aranhas douradas. Não tá... Mano, eu tô procurando. Eu acho que ele não vai tá aí. Pode ir em frente. Usa fone, Dioguinho. Tá. Não quero. Vai logo! Para. Para de drama, Dioguinho, vai logo. Não quero. Vai logo, Dioguinho, meu Deus! Não quero! Tá bom, você vai perder essa dungeon aí. Que que é isso? É um bloco pra se pegar. Ele anda dois passos para. É um bloco pra se pegar. Dois passos para. Dois passos para. Então, Dioguinho, a gente vai chegar no episódio 100 desse jogo. É uma estátua pra se... Tá vendo esse botão azul? O botão azul é quando... Se você sair de cima dele, ele vai voltar ao normal. Sai de cima dele. Olha. Você tem que colocar... Você precisa pegar algo pesado. É. Todo botão azul é assim. Você tem que botar em cima. Que isso? Aeee! É muito passado, hein? Ai, ai. Já tá no chefe. Olha os morceguinhos. Olha os morceguinhos. Os morcegos! Dá pra só atirar neles. Aproveitando que eles não te perceberam ainda. Mira. Use o Z. É mais fácil. Ae, só atirar. Atirar é... Mesmo jeito. Ai, meu Deus. Que isso? Quando você chegar perto dele. Use o... 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 A mira com o Z. Viu, Joggy? Mesmo assim ele voou. Ai, não foi. Que? Ae, mira no outro agora. Tenta chegar um pouquinho mais perto. Pra... Pra Neve ficar malhado. Ae. Hey! Hey! Ae, garoto! Ae, garoto! Ai, meu Deus. Comprar coraçãozinho assim. É, amigo. Vixi! Essa parte. Cuidado! Olha o bicho. Mata ele. É o mini boss de alguém. A cara dele. Ele fica... Ihhh! 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 Lembra de usar escudo assim. Ele não escudou demais. Ihhh! Ihhh! E aí? Ele tá te chamando. Ihhh! Você tem que ir pra lá. Isso é um Lizalfos. Lizalfos é um inimigo clássico dos zeldes. Sim, dos zeldes. E aí? Vai ficar fugindo mesmo? Ai, estão atrás de você! Ah, madame! Deixa eu matar o vento aqui. Ele é muito rápido. Ele é um ninja. Tem dois. Eu não percebi que tinha dois. Ihhh! Ihhh! Agora vai vir outro agora. Ah, os dois pulando. Ihhh! 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 Tem uns... Acho que você não vai precisar. Mas tem umas coisas pra... Pra o villain. Ae, Diogo. Tá aprendendo a atacar agora. Você tá mirando agora. Porque esse bicho é tipo impossível de acertar se você não mirar. Não. Faltou. Esse bicho é tipo... O mapa desse lugar parece de um país. É o do Burgenstone. Só porque eu falei que tinha aprendido a minha... Tá mais melhor. Ai, eu esqueci. Na verdade eu esqueci. Aeee! Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Olha, uma parede de lava. Uh! Aquela ali? Ah, não. Aquele guião de centro, eu acho. Abriu em algum outro lugar aí. Tem duas... Tem duas portas. É que você entrou e é que você vai entrar. Aproveita e recupera a vida aí que vocês farão sair. Essas... O... Olê! A não ser que saia dinheiro. A não ser que saia dinheiro, né? Sendo que você já tá cheio. Acho que é esse. É esse aí, eu acho. Eles caem lá embaixo. Cuidadinho. Aí. Esquerda. Não. Acabou. 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 Você acabou de passar aí, joguinho. Eu sei, mas agora eu tô voltando, filho. Ela só dá meio avô. Ok. Você vai conseguir... E... Nada. Vai conseguir... Passar pro outro lado. Ah? Olha a paredinha aí, ó. Muta pra pô. Pomba... Pomba? Pomba? Pomba, é. É uma pomba. Você vai matar uma pomba? Sim. Eita puta. Isso é um dodongo, joguinho. É um dodongo crescidinho. Ei. Ele cospe fogo se você chegar meio perto. Eu tô bem incluso. Isso é um dragão. Aí, aí, garoto. Cabum! Vamos outra porta. Qual o caminho certo? Porque ali é bom ir. Vai aí. Eu acho que não vai ter nada muito em curta. Normalmente é caminho sem saída. Ah, tem um bicho aí. Usa o outro escudo. Ele só te vende umas coisas. O outro escudo. Se você quiser ignorar ele, você pode ignorar. É, ignore. Tá. Pode ignorar ele. Volta lá. Só sair pela porta. Tirou. Isso. Tchau. Ele só vende umas coisas, tipo, muito inútil pra você. Eu acho que... No próximo episódio, a gente... Descobre o que a gente faz pra... Pelos dodongo. Não, não vai pra Finches. Tá. Vamos ver descobrir como matam o dodongo. OK. Tchau! Tchau, tchau! Tchau tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.